Vem, morimbundo. Vem. Vem. Aê, boa. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Minecraft UFC Primark. No vídeo de hoje, nós já começamos a matar esse morimbundo aqui, porque quando acabei o último vídeo, ele estava aqui, eu estava dentro de casa, estava me batendo, então eu já estava com raiva dele. Caraca, amanheceu tudo mó nublado, olha isso. Caraca. Enfim, ó, a gente trocou um Titanis Skull, que não serve para nada, e uns osso também, né? Será que tem alguma utilidade nessas coisas? Ó, dá para fazer bone meal. É, por enquanto não tem muita utilidade para a gente, então eu vou jogar fora, daí em outro momento eu posso utilizar, mas essa carne aqui é boa, vou levar. Se bem que, peraí, vamos transformar tudo em bone meal, tem utilidade. O bone meal tem uma utilidade até que legal para a gente. Com bone meal a gente pode fazer umas ferramentas de osso, isso é legal, eu vou deixar ele guardado aqui por enquanto, então, como é que a gente quer usar no futuro. Enfim, no vídeo de hoje, de Minecraft UFC Primal, eu tenho alguns objetivos. Um deles é a gente começar a evoluir no mod para a gente pegar esse ferro nosso e derreter. Ele é o nosso maior objetivo no momento, porque só com o que a gente tem de ferro aqui, se marcar, quando ele duplicar com pepitas, dá para a gente fazer uma armadura completa, talvez. Ou ferramentas para combate. Porém, não é o que a gente vai fazer agora. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho um objetivo mais interessante, que é fazer um barco. Um barco e vanila mesmo. Para fazer um barco, eu preciso de duas madeiras. Tayred Plank? Essa Tayred Plank trabalha, hein? Não, não, não vai fazer barco não. Então, o que eu estava pensando em fazer, era dar algum jeito para a gente poder, tipo, andar pelo mapa. Eu preciso explorar o mapa, porque fazendo isso, a gente vai literalmente poder achar vilas e, assim, achar baús. É só uma árvore de pedra? Ah, não, não, é ilusão de ótica, né? Enfim, tem muita coisa no meu inventário e eu queria poder guardar essas coisas, só que eu não tenho como, porque eu não tenho nenhum baú. Eu acho que eu vou andar um pouco para lá e ver se eu acho alguma coisa. Mas antes de a gente começar a fazer as coisas, eu gostaria de pedir para todo mundo, desce aí no vídeo e tom, tom, tom. Dá um tapão no gostei e deixe ele azul igual a cor do céu, porque deixando muitos gosteis no vídeo, eu vou entender que vocês realmente estão gostando de Minecraft UFC Primal. E, assim, eu vou trazer até dois vídeos por dia. Então, se inscreve no canal, deixa gostei que é muito importante. E aproveita que você já fez tudo isso, comenta alguma coisinha no vídeo. Vamos pegar uma pantufa 1.0 aqui, gente? Vem cá, pantufa. Ó, temos a pantufa 1.0 aqui. Como a gente vai dar uma leve explorada agora, agora não tem problema a gente levar um coelhinho. E, aliás, pensando aqui, seria uma boa também a gente domesticar um dinossauro, né? Para domesticar um dinossauro, eu preciso de três linhas, que é fácil, e dois bronze, né? O bronze, eu preciso de pepita de bronze ou bronze blade, que faz com copper e tin. É, isso é meio trabalhoso. É, eu acho que a gente ainda não tem capacidade para conseguir domesticar um. O acaso do Wayne Miner, eu vou passar e dar um olho só. Ele ainda não está em casa, mas olha, ele... Mano, o Wayne Miner, só ele aqui, ó, ele tem dois baú duplo, mano. Eu preciso de baú, é por isso que eu estou andando aqui logo no começo do vídeo. Porque se a gente arrumar, tipo, dois baú que seja, a gente já vai ter uma forma muito boa de guardar nossos itens. Ih, eu perdi a pantufa, dá nada, dá nada. Uou, tem um dinossauro gigante ali, olha isso. Mas o problema em si nem é o dinossauro gigante, a gente não tem achado nenhuma vila, né? Bom, vou descer aqui, tomar uma aguinha, continuar a exploração. E eu não sei se vocês perceberam, mas, tipo, parou aquele negócio ali, está toda hora calor. Agora a nossa bolinha aqui da temperatura, ela está sempre mais cinza ou mais calma, né? Eu acho que está começando a entrar a era do frio. Então, não agora, mas em breve, a gente vai começar a ter que fazer uma sopa de frio para não morrer. Porque o frio, ele é bem pior do que o calor. Beleza que eu levei o tapa depois disso, né? Bom, eu peguei um ovo de dinossauro aqui. Não sei se eu vou conseguir utilizar, mas... Bom, né? A gente tem um ovo de dinossauro, o que eu faço com isso? Eu vou botar no chão e ver se o bicho nasce. Se não nascer, é fazer o quê? Nós... Não faz comida. Por falar em comida, olha quanta maçã a gente achou, mano. Que bom. Sério, achar umas comidas de qualidade, tipo maçã, é uma coisa muito boa. Enfim, eu não vou andar muito assim no mapa, porque como não tem minimapa aqui, é muito fácil. A gente se perdeu algo do tipo, então a gente não pode arriscar de jeito nenhum. E a gente está entrando numa floresta aqui, e eu não tenho água, e eu não estou achando água. Estou ficando com sede. Tem esses dinossauros aqui, cabeça de martelo perigoso. Ó, tem água ali, tem água ali. Isso é a cauda ou a cabeça do dinossauro? Ah, é a cauda. Bom, pelo menos ele parece pacífico, já que ele não está me atacando, né? Vai, faz esse barulho mesmo, só para deixar com medo. Bom, estamos chegando aqui na costa da ilha, porém, eu não estou vendo nada. Eu vou andar por aqui pela borda, que parece mais fácil, porém, realmente, eu não consigo achar nada. E eu queria muito achar alguma coisa. Uma raposinha amarela, fofa. Nossa, olha o pior, porque aqui é uma parte bem bonita do mapa, né? Pena que não tem nada. Eu acho que eu ouvi uma cobra por um segundo. Caralho, a saída dessa árvore entra até no chão, né? Uh, uma ravina, ó. Legal. Um dinossauro. O que você é? Um ceratossauro. Mas estou ligado que ele é rápido. Eu queria poder domesticar o dinossauro já no início, porém, é muito complicado o item para domesticar o dinossauro. Senão, eu já teria ido atrás. Não é não, essa apanhada? Meu Deus, quanto bebê dinossauro. É tão bonitinho. Nossa, mas no pântano só tem bebê dinossauro, meu Deus. Por falar nisso, eu também tenho que tomar cuidado para não ir tão longe, porque vai que depois eu fico tão longe da minha casa que eu morro e perco meus itens ou algo do tipo. Olha os tigres, que da hora. Uh, tem uma casinha ali. Bom, a gente vai subir nessa casinha porque pegar lã é um bagulho muito complicado no modpack e a gente teve que negociar lã com o Forever da última vez. Então, para não ter que passar por isso de novo, vamos pegar umas lãzinhas aqui e daí na próxima a gente pode negociar com ele. O que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali, nós vai ver. Bom, vamos embora, pegamos bastante. Eu sei que eu deixei algumas lãs para trás, só que eu não quero chegar nem perto deles ali para não correr perigo. Se aquilo ali for carvão, eu vou pegar, peraí. É carvão! Temos carvão! Vamos pegar. Eita, gente, nosso carvão virou petróleo. Danado, nós pegamos dois pelo menos. Galera, seguinte, chegamos aqui nessa estrutura estranha. Olha, Bruninho, olha a minha tela aí. Você vai ver comigo o que tem nessa buçanga aqui. Mas será que não tem nada? Tem a ciência de stone. Não tem nada dentro da cabeça, a cabeça se parece ser 3x3. É, então, eu vou quebrar um pouco embaixo antes para ver. Porque sempre tem coisa embaixo. Tipo, hoje embaixo, onde ficam os baús, geralmente. Essa ciência de stone aqui tem utilidade? Não sei. Vamos ver. Ou, aperta algum em cima daquele ovo ali. Vamos ver se dá para fazer o ovo. Então, ó, pelo que eu estava vendo, Bruninho, no ovo tem a receita de comida, né? Dá para ele fazer um omelete. E daí, tipo, ele tem um analyzer que dá o DNA do mob só. Tá, clica o direito no DNA. Ele vai dar outro ovo, que vai dar a mesma coisa. Tem muito baú mesmo? Sim, eu achei. Quer fazer troca para alguns baús? Não. Ah, na moral, só uns 4, mano. Véi, eu já... Se eu tiro... Não, véi. Por que... Eu vou já... Nos baús já está tudo enchendo, mano. Mano, como eu estou deixando 48 baús, eu só preciso de 4. Está enchendo de um monte de tralha, mano. Não, Bruninho, só me dá um pouquinho. Velho, quando você acha vila, você acha no mínimo 2 baús, velho, por vila. No mínimo. Tu achou quantas vilas, Bruninho? Ah, no máximo você achar 4 baús por vila. Não, mas o quanto você explorou para conseguir baú? Mano, eu estava atrás de melancia para fazer aquela comida que eu falei que burlava o bagulho de estação. E aí eu tive que andar bastante para achar, tá ligado? Meu Deus, foi o cara que largou o servidor, mano. Meu Deus do céu, gente. Eu explorei tanto que eu já tipo estou numa montanha de neve, tá ligado? Eu acho que não está sendo seguro e não está valendo a pena que a gente não está achando as coisas. Eu acho que é mais esquema. A gente fica de gambiarra por enquanto. E daqui a pouco, quando a gente tiver recurso, a gente vai atrás de fazer baú com ferro mesmo. Que se dane, né? Faz baú com ferro. Ou a gente vai voltando reto aqui. Se a gente tiver sorte de chamar dungeon, a gente pega os baús da dungeon mais. Por enquanto vai ser isso mesmo. Eu achei duas coisas. Um é esse dinossauro louco. Bem louco, por sinal. E o outro é isso. De quem será que é isso? O que a pessoa tem? Ela tem um alho, umas sementes aleatórias, uma work table. E tem um stash com bastante bone meal. Bom, não sei quem mora aqui, mas... Oi? Eu passei por aqui. Acho que eu vi um nome para lá. Uh, árvore de linha. Vou pegar. Tem um nome ali. Eu estou vendo um nome. Olha, olha, olha. Vamos assustar, vamos assustar. Eu conheço essa porta. É a casa do Florevin. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, significa que estamos pertíssimos de casa. Isso é ótimo. Sério. Muito bom. Tá, e esse ovo, dá para colocar ele aqui? Será que ele vai nascer? Eu ainda não sei se ele vai nascer. Tá bom, gente. Seguinte. Eu estou pensando aqui e a gente realmente vai ter muita dificuldade com esse negócio do baú. E a gente precisa de uma solução a tempo. A gente precisa de uma coisa especial na nossa vida. Alguma coisa que melhorasse a nossa vida, sabe? Muita vida por aí. Olha a nossa vida aí, gente. E aí, vida, bom? Me chamou, velho. Chamei. Senhor, eu preciso ser resgatado por você. Me ajuda. Eu preciso de um baú urgente. Você precisa de um baú. Mano, vou tentar te ajudar com uma paradinha aqui. O ferro, literalmente, eu não vou conseguir te dar. Porque é muito, muito difícil. Não sei se você percebeu. É muito, muito difícil mesmo. Não, eu estou ligado. Mas eu tenho uma paradinha. É. Mas eu tenho uma paradinha que pode te ajudar aí, velho. Me fala mais dessa paradinha aí. Eu estou interessado. Conhece isso daqui, mano? Não conheço não. Mas pera aí, deixa eu tomar uma água de lodo rapidinho aqui. Água de lodo é bom, né, velho? Ah, já? Eu tenho uma... Aqui, ó. Pro céu. Toma isso aí. Porque essas águas de lodo estão meio complicadinhas. A água está descendo muito rápido. E aí, às vezes, não tem rio perto. Clica aqui. Dá para levar água de lodo nisso? Dá, dá. Caraca. Presentes. Eu vou te dar um item é precioso, no caso, então. É... Carne de dinossauro. Crua. Aí sim. É o que eu tenho. Ô, velho. Você já matou um dinossauro na pedrada? Não! O final é a espada. Não, mas... Ô, me fala aí que você ia falar o bagulho daquele item estranho lá. Ó, isso daqui, se... Caso tu não conheça, eu não vou colocar no chão, porque eu não sei se droga. Toma aí. Está um, mano. Eu só tenho... Beleza. Ó, isso daí, se você colocar no chão, em um lugar que é escuro, ele só dá para plantar no escuro. Depois de um tempo, ele começa a te dar uns ferrinhos, tá ligado? Uh... Pera aí, então eu posso plantar ferro com esse negócio aqui? É uma plantação de ferro, só que ele não vai te dar literalmente a barra. Ele te dá, tipo, ciscos de ferro, que aí você vai colocando na granite anvil, que aí vai virar um negócio maior, aí você coloca isso. Então eu posso plantar recursos para no futuro eu ter ferro, né? É, só que isso daí é muito demorado, mano. Eu tenho que encontrar mais desse daí, mas eu te dei pelo menos uma amostra só para tu saber o que é, velho. Ah, beleza, beleza. E como que eu posso te ajudar? Ah, mano, eu não sei, velho. Eu estou perdido ainda, mano. Eu ainda pretendo fazer algumas coisas. É, eu estou passando problema mais com ferramenta, tá ligado? Minha ferramenta está muito ruim, olha isso daqui. Vamos fazer o seguinte, então. Ó, eu posso te dar uma pequena de flint para te ajudar. Uma pedra lisa que vai ajudar pra caramba. E três masoneri brick que você pode fazer alguma ferramenta de pedra já, que tal? Ah, não, valeu, valeu, mano. Estava difícil de conseguir isso aqui, hein? E de quebra, eu estou ligado que você está atrás das coordenadas dos outros, então eu vou te mostrar. Mas, galera, isso aqui vai ficar para o vídeo duvida, então passa lá no canal dele, beleza? Meu Deus, quanta coisa, né? Bom, uma coisa que eu quero guardar agora é esse mauzinho. Cadê? Deixa eu pegar esse ar face. Quero guardar esse ovo de dinossauro, porque vai que no futuro a gente sabe que dá para spawnar um dinossauro com ele. Eu vou estudar um pouco o modinho off. Se eu ver que dá para fazer o dinossauro, eu trago um vídeo sobre. E, ó, o Vida trouxe de volta para a gente a pantufa. Que legal, né? Vamos começar aqui, ó, a dar uma progredida no bagulho. O item que a gente quer fazer hoje é pelo menos a Stone Oven, que é a fornalha do mod, né? Daí se daí ele quebra, a gente faz o resto todo. Bom, para fazer a Stone Oven, ela até que é de boa. A gente vai precisar de 4 Mercenary Brick para fazer um tijolo. E vai precisar de 4, 8, 12, 16. Não precisar de 29 Mercenary Brick e um Tinder, que é fácil de fazer. E também a gente precisa fazer urgente um Stonic New, que eu não sei como que fala isso. Mas, bom, ele adianta vários processos que a gente faz embaixo da terra. Só que de forma mais rápida e prática dentro da nossa casa mesmo, por exemplo. Enfim, ó, a gente ganhou um Iron Ore Berry lá do Vida, então vamos plantar ela bem aqui escondidinha, tá ligado? Assim, aqui, ó. E agora eu vou colocar uma placa aqui só para ninguém pegar, né? E vou colocar a propriedade Lajota não pegar. Boa, e agora é só esperar crescer. Aliás, eu tenho o Bonnie Mills, será que funciona? Não, não funciona. Então, meio que o bagulho é esperar mesmo. E, bom, para fazer a nossa Stone Oven, como a gente já havia visto os itens, vamos usar de muito Mercenary Brick. Então, vamos começar fazendo eles. Bom, a forma mais fácil de fazer os Mercenary Brick é quebrando slab de pedra. Na real, é o único jeito de fazer, né? Então, a gente vai precisar de muitas pedras para colocar lá no nosso Pit Cleo, né? Tá, vamos ver se a gente consegue muitas pedras. O que ia ser uma coisa incrível. Eu tô ligado que se eu quebrar essa pedra aqui, por exemplo, ela não dropa, né? E isso, por sinal, nem é tanto problema. O problema é que quando eu quebro a pedra também, ela não dropa. Com a própria Stone Cleo, se eu quiser, eu posso esquentar a Gravel que vai dropar pedra. Isso é legal. Porém, no nosso momento atual, a gente vai ter que conseguir muito Lamp of Clay e pedrinha mesmo para craftar. Então, ó, Lamp of Clay, a gente tem 9. Vamos atrás de mais? E olha, conforme o tempo passa, cada vez fica mais congelado o lago. Eu acho que tá chegando o inverno. Tá, pegamos mais um pouco. Temos até Clay normal agora, que dá para fazer Lamp of Clay se precisar. Então, eu acho que tá bom. E pedra, a gente tem bastante no baú. Então, vamos colocar tudo aqui. Pit Clean. Uma retona. Ai, vamos tomar uma aguinha também. E agora é isso. A gente vai craftar quantas pedras a gente conseguir. Então, vamos lá. Tá, conseguimos 18 pedras. Já é uma quantidade bem boa, por sinal. Agora, nós temos que ir atrás de um Pit Clean. Será que a gente tem algum aqui? Não tem. Bom, dessa vez, eu vou fazer ele aqui no meio da praia. Porque nesse pegar fogo, nada vai atrapalhar a gente. Então, vamos colocar ele aqui. E as 18 pedras... Ah, só dá 8. E agora, a gente vai quebrar um pouco de mato para conseguir mais desses matinhos aqui para fazer eles. E boa. Coloca todas as nossas fibras aqui no Dry Hack para elas começarem a capotar cada vez mais, né? E deixa eu ver se dá para fazer mais. Não é tão difícil fazer, né? Dois só? É. E agora, a gente vai ficar num processo um pouco demorado. Fazer todos eles secarem para depois a gente começar a montar o item lá embaixo. Eu acho que eu vou quebrar um pouco mais de folha enquanto isso para fazer mais. Beleza. Fiz um montão de gravetos. Agora, temos 24 gravetos. Vamos ver se dá para alguma coisa, né? Boa. Ficou feio aqui o chão, mas não tem problema não. Porque o meu objetivo é conseguir secar os matinhos, né? Então, vamos concluir que deu bom. Deixa eu ver se tem mais matinho aqui nos baús. Não. Mas agora é só pegar mais, né? No caso. Então, vamos pegar mais. Gente, é... Olha o E-Mail ali. Eu acabei de falar com ele. Eu não gravei. Eu esqueci de gravar. Mas ele falou que ele precisa de comida. Então, eu falei. Cara, eu não tenho comida, mas eu queria muito baú. Daí ele falou que ele pode me dar um baú se eu conseguir dar comida para ele. Então, basicamente, eu vou fazer uma troca com o E-Mail. Que é só eu pegar um montão de comida do chão. Ele concordou com isso. E a troca de um baú. Eu gostei. Quer saber? Eu vou fazer até melhor para ele. Eu vou ensinar para ele aonde tem uma fonte de comida. Vou ser legal. Ah, molequito. Mano, eu tive uma ideia até melhor. Em vez de eu te dar as comidas do chão, eu vou te ensinar um local onde você tem uma fonte de comida boa e fácil. E perto da sua casa. Aí eu dou valor, hein? Cadê você? Cadê você? Acabei de chegar onde a gente se encontrou. Nosso primeiro encontro, bebê. Aqui, eu estou com um baú aqui, ó. Põe ele no chão. Daí vem para a sua casa. Eu estou te vendo daqui. Pode, pode, pode ele aí. Pode, pode, pode. Botei ele aqui. Beleza? Vem para a sua casa aqui. Estou te vendo. Estou te vendo. Estou com as minhas ferramentas de frente e de estilo aqui, ó. Chama, ó. Caraca, está poderoso, hein? Tu fudimos já. Que isso, eu percebi. Suera, suera, suera. No modtech não mostra, né? Não, estou... Eu consegui fazer coisa de pedra só. Já está com cobblestone? É? Cadê? Ó, colei, colei. Me segue, me segue. Você está ligado que aqui do ladinho é o Forever que mora, né? Aham. Não, na verdade, não. O Forever mora aqui. Sim, ele mora aqui. Eu vou te mostrar, você vai ver. Eu não sabia disso, não. Cuidado que tem lava ali. E cuidado também que tem um montão de dinossauros aqui, que por algum motivo, eles atacam a gente até a morte. Que isso, mano. Os caras estão agressivos. Porque os caras estão na briga mesmo. Ó, nós atravessamos esse laguinho aqui, bem calmo, ó. O urso, tubarão e dois dinossauros. Bem de boa. Você não tem cantinho ainda não, né? Está bebendo água na mão. Eu ganhei, eu duvido, ele me droppou, não sei fazer esse negócio. Eu prefiro beber na mão mesmo, é isso. Se encontrar ele, ele está distribuindo. Não tem que ter sorte dele te achar, do nada. Tomara que me age, então. Tomara, tomara. Ó, mais ou menos aqui, é bem pertinho, né? É a casa do Forever. É bom que como ele está online 24 horas, só você achar o nick dele por aqui. Daí, ó, bem aqui do lado da casa dele, vou te dar, ó, dois recursos bons. Um, tem uma árvore de linha. Quando crescer, você só clica com o direito que tu pega uma linha. Bem bom. E aqui do outro, cuidado com o Creeper. Bom, aqui ele não vai até cá, deixa ele lá, deixa ele lá. Ó, bem aqui do lado, tem uma árvore de maçã. E clicando com ela, maçã, que cura dois pernil. E tem mais ali do lado também, de cereja. Nossa, assim, das árvores crutíferas aqui, que isso. É, é. Deve ser a gente vir pegar e fazer a festa. Aí, é sapiente. Ó, é isso, ó. Tem até umas uvas estranhas aqui. Ah, pronto, o cara virou vegetariano agora do nada. Mas é isso aí, mano. Então foi uma troca boa pra você? Tá satisfeito? Não tô satisfeito, mano. Me mostrou o pomar aqui do mapa. Beleza. É isso, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto, mano. Nóis. Galera, olha o que a gente tem agora. Graças ao mano A-Mine. Cara, ô, por essa eu não esperava. Tô feliz de verdade, mano. Caraca. Mano, eu quero dar um baú pra gente, mano. Ô, na boinha. Quem puder, mano. Passa no cadu do A-Mine, mano. Ele merece um agradecimento, mano. De verdade. Ele merece. Bom, espalhar os matinhos pra cara. Pegar os matinhos secos. Boa. E agora a parte boa é que eu posso colocar todo o meu inventário no baú que ninguém vai pegar. E eu organizo como eu achar que é a melhor forma. Bom, vou levar só o que eu acho que é necessário aqui no meu inventário. Que no caso é as coisas que eu tô mais usando no momento. É fora isso aqui. Eu acho que eu não tô usando nada. Olha como ficou melhor. Enfim, com vários matinhos já secando, a gente pode vir aqui fazer mais twine. Que vai dar oito. Que vai dar pra fazer oito straw. Que coloca eles aqui. Bota um straw aqui. Outro aqui. E agora a gente pede de seis madeiras brutas. Será que a gente tem aqui? Quatro? Uh. Tá, vou ter que pegar uma árvore. Caraca, o A-Mine salvou muito, na moral. Tô muito feliz. Aê, beleza? Madeira! E agora é só a gente vir aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E acender. Boa. E esperar também, né? Boa, esquentou aqui nossos itens. Vamos ver. Pum, pum. E cada um deu seis pedras. Oito. Então sempre que você coloca oito itens, vira seis. Melhor. Fazer story brick aqui, dá pra fazer doze. E daí agora a gente fica martelando pra ver aquele missionary brick, né? Legal. Ah não, tem que craftar a slab, é verdade. Vinte e quatro mais vinte e quatro é quarenta e oito. Oh, eu acho que só com isso aqui de missionary brick já vai dar pro que a gente quer. Bom, no meio do processo, nossa picareta quebrou, talvez, né? E boa, temos quarenta e cinco missionary bricks. Bom, esse missionary aqui a gente faz com quatro, né? Vai precisar de sete. Sete desse, um desse daqui e um desse daqui. Peraí, sério que eu tenho tudo? Beleza, coloca o Tinder aqui no meio e uma barra aqui em cima. Pega o martelão e... Nem ferrando. Galera, conseguimos fazer a Stone Oven. Vamos colocar ela na segunda casa aqui. Também tem que colocar uma plaquinha aqui também, né? Casa do La Jota também. E bom, se eu não me engano, se eu pegar esse livro aqui e eu der shift click na Stone, o Stone Oven vai abrir um tutorialzinho dela. Ó, beleza. Com ela, a gente pode... Ela faz a mesma coisa de um dry hack, aquele da parede e de uma fogueira, que também pode servir pra esquentar comida. E a Stone Oven esquenta comidas sem queimá-las. Ou então tem chance de queimar as comidas? Eu não sabia dessa. Bom, vamos colocar essas comidas que a gente tem aqui. E será que se eu fizer isso aqui, ele esquenta? Deixa eu colocar uma madeira, vai. Coloquei todas as minhas madeiras. Tá esquentando. Gente, comida, finalmente comida boa. Mano, essa é a fornalha primitiva, é super roubada. Já esquentou as três. Ainda tem mais madeira aqui, será que dá pra tirar? Deu pra tirar. Dá pra esquentar isso daqui? Pera, 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 pera. Quero testar, gente. Pera aí, então aquelas carninhas de dinossauro que eu tinha, eu ainda tenho. Dá pra esquentar essa. De quanto só? Mas se eu derrotar dinossauro, dá então. Será que tá pronto? Então eu coloco isso aqui agora. E o Iron Ore, será que dá? Iron Ore. Não, o minério de ferro é só na Bloomer. Mas eu vou fazer o C, Bloomer. Mas caraca. Oh, 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 oh. Hum, bifinho, bifinho. Enfim, galera. Agora a evolução finalmente vai andar. Logo, logo vamos ter ferro. Eu tô muito feliz. Porém, as coisas vão ficar pro próximo episódio. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito gostei que o vídeo pode ser AI ainda hoje. E é isso, galera. É nóis, falou e oba!